Os australianos deverão promover este sábado uma mudança de governo. Mais de 16 milhões de eleitores estavam registados para votar num escrutinho que se adivinhava equilibrado. Sondagens à boca das urnas apontam para o triunfo dos trabalhistas liderados por Bill Shorten, já apontado como futuro primeiro-ministro da Austrália. O atual chefe de governo, Scott Morrison, no lugar desde agosto passado, após derrotar Malcolm Turnbull pela liderança do Partido Liberal, tem do seu lado o progresso económico da Austrália, cujo PIB está em crescimento há 30 anos. A oposição decidiu atacar a política económica do governo e isso custou-lhe a perda de alguns pontos nas sondagens. Ainda assim, as primeiras estimativas à boca das urnas prevêem uma mudança de governo para a esquerda, num país onde a estabilidade política tem faltado desde 2007, com constantes mudanças antecipadas na liderança do governo. Também a votação este sábado está a parte do Senado, onde existe a hipótese do nacionalista Clive Palmer conseguir conquistar um dos lugares.